Oi, oi turminha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Vamos começar mais uma atividade? E vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! Agora vamos ver o nosso calendário. Estamos começando um novo mês. Hoje é segunda-feira, dia 2 do mês de agosto. O ano é 2021. E a nossa data fica assim. 2 de agosto de 2021. E ela também pode ser escrita assim. 2 do 8 de 2021. Agora vamos lembrar os dias da semana. A semana tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, como nós já vimos, é uma segunda-feira. O segundo dia da semana. E essa é a primeira semana do mês de agosto. Agora vamos ver como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado. Ou o tempo pode estar nublado. Ou o tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua cidade? Agora tenham todos uma ótima aula. Uma ótima semana. E bons estudos! Tchau, 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 tchau.